Olá pessoal, bem vindos aqui ao canal do Hatiki com mais um vídeo do Call of Duty WW2 Os Zombies, então vou aqui fazer um vídeo do replay prologue, vamos lá ver o que é isto Os Zombies muito agressivos Anti-Zombies da Final Age O que foi? O que foi esta coisa? O que foi esta coisa? Não dá para levantar Só dá para ele ir a rastejar Nazis malucos Olha aqui o gajo O que foi mencionado é estranho O que é? A gente cazou minhas pernas Wow Um pouco de merda Está a deixar um zambi merda Agora Wow Jesus Jesus! O que é isso? O que é isso? Ta aqui E tem um pouco de jolt para abrir a porta. Vamos lá. Está aqui para cima. Não abro. Está muito estranho. Free Fire Now I can open the door A cidade está em frente! Espero que os outros conseguem! É assim pessoal! Mais um vídeo exato! Se forem novos no canal inscrevam-se! Se tiverem alguma dúvida sobre isto tem lá na descrição! Vários tipos de vídeos! Explicar várias cenas no mapa Final Rage! E pronto pessoal! Até a próxima! Obrigado por assistirem! Tchau!